Essa semana eu atualizei aqui a capa do meu Ditaques e perguntei pra vocês aqui no meu Stories se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo ensinando como fazer essas artes aqui de forma profissional e vocês responderam que sim, então aqui está o vídeo. Mas antes de eu te ensinar como fazer a arte, já vou te ensinar logo como é que você pode introduzir a sua arte aqui no seu Ditaques. Simplesmente você vai clicar aqui na seleção, clicar nesse botão aqui de mais, em três bolinhas, clicar aqui em Editar Ditaques, Editar Capa, vir aqui nessa opção de Foto e introduzir aqui a foto que você quer como capa principal, tá ok? Só clicar em Avançar e concluir. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado pela sua presença. Caso você não seja, você não está fazendo estratégia muito boa, cara. Porque toda dúvida que você está tendo, você está precisando ir no YouTube, digitar e pesquisar para poder aí tirar a sua dúvida. E você seguindo o canal, o YouTube vai ficar responsável por te mandar a notificação. Então você vai aprender todas as estratégias de como criar com o celular e de como personalizar o seu Instagram, porque você personaliza ali com criatões, né? E isso aqui a gente ensina no canal. Eu preciso te falar logo assim de início para você concentrar agora, porque a gente tem preta para aprender, então a gente já vai começar a adiantar o vídeo, né? Então não adianta, cara. Fica aí, respira, porque eu vou te ensinar o processo criativo. Esse processo criativo faz com que você consiga fazer em qualquer plataforma. Porque a plataforma que a gente vai utilizar, a plataforma de um aplicativo, vai ser o Pixel Lab. Mas se você aprender o conceito de criação, você vai conseguir fazer em qualquer outro aplicativo. No Canva, no PixArt, no PSToast, no Corel, no Photoshop, qualquer programa você vai conseguir fazer. O importante é você aprender aqui o processo criativo. Então vamos aqui abrir a tela do meu celular e eu vou simular como você pesquisaria aí. Eu iria pesquisar para fazer o seu destaque. O mais tradicional teria o ícone da câmera. Então muita gente vem aqui no próprio Google e digita câmera ícone. Beleza, show de bola. Você não está errado em pesquisar tudo, tá? Mas eu vou te ensinar como fazer isso de forma profissional. Então eu vou te mostrar um site para você poder baixar ícones aí de qualquer formato. Na verdade, vários formatos e de qualquer cor. O nome do site eu vou deixar na descrição. É FlatEicon. Eu já fiz um vídeo sobre esse aplicativo, sobre esse site. Já fiz um vídeo sobre ele. Mas aqui a gente vai focar para esse vídeo, tá? Olha o que você pode fazer com ele. Chegando nele aqui, você vai pesquisar em português mesmo. Porque ele tem essas duas formas de pesquisa em português e inglês. O inglês vai lhe dar muito mais informação, muito mais coisa. Mas veja só. Eu já cheguei aqui. Coloquei câmera. E tem um bocado de ícones prontos aqui. E são em vetor. Qual a diferença do vetor? O vetor é editável. Você lá no Google, você só vai poder baixar a imagem e pronto. Você vai poder trocar a cor dele. E olha só o que você vai poder fazer com esse aqui. Eu vou escolher um ícone. Então vou escolher esse aqui. É só um contorninho. Dá dois clipes para entrar. Você pode fazer o download direto. Mas caso você queira trocar a cor. Você tem até outro modelinho aqui já de cor. Caso você queira preenchido. Mas a gente vai trabalhar com contorno apenas. Caso você queira trocar a cor. Você vai clicar nesse lápis que fica aqui em cima. Eu vou até... Quando for algo importante e for pequeno. Eu vou apontar e vou até demorar mais um pouquinho. Para você conseguir ver onde eu estou clicando. Aqui bem em cima. Está vendo? Você vai clicar nele. Ele já vai te pedir para você fazer um registro. Mas para você não precisar fazer um registro que é demorado. É só você clicar em login. Ele vai levar aqui para uma página de carregamento. E você faz o login com o seu Google. Com o seu Facebook. Ou com o seu Twitch. Que vai ser mais prático. Então eu vou fazer o meu login aqui. Quando você fazer o login. Ele vai te jogar para home. Lembra que a gente clicou no ícone. Ele te joga um passo atrás. Então caso você já queira trocar a cor aqui dentro do site. Você faz o que? Você já faz login logo. Então a gente vai procurar aqui novamente o login. Ou o ícone. Eu vou até pegar outro. Eu vou pegar esse aqui. Dá dois cliques. Aí você vem aqui. Faz download. Ou você clica aqui no lápis no lencinho para trocar a cor. Então você pode aqui mexer a cor aqui. Ou você pode escolher uma cor já pré-configurada. Eu vou escolher aqui esse... Esse branco né. Estava preto lá. Eu vou pegar o branco. Simplesmente só para te mostrar que pode trocar a cor. Aí é só você clicar aqui no botão. Eita. Sem querer eu cliquei no vermelho. Deixa eu clicar no branco. De novo. E agora aqui. Fazer o download em PNG. Tá. Agora o que a gente vai fazer. Eu vou pegar aqui. E vou baixar todos os ícones que eu preciso. Então digita em português. Caso você não encontre muita variedade. Vai no Google Traduto. E traduz a palavra. Para que você procure aqui em inglês. Então eu vou procurar aqui por mensagem. Ó. Vou baixar esse ícone aqui. Que foi o ícone que eu usei para fazer o meu destaque. Já vou baixar direto mesmo. Preto. Porque eu vou trocar a cor lá dentro do aplicativo. Agora simplesmente bem fácil. É só você chegar aqui. E ir digitando aí. As coisas que você quer. Então baixa tudo. E vamos lá para o aplicativo agora. A minha sugestão agora. É que você pare um pouco. Respire. Faça um alongamento. Tá. Isso é muito legal para o seu corpo. Ele vai agradecer muito. Caso você não tenha. Descrito ainda. Se inscreve aí. E clica no like. Isso vai ajudar muito. Esse tipo de conteúdo. Para que eu consiga trazer mais. Agora a gente vai para o próximo passo. Que é abrir o nosso aplicativo de edição. Chamado. Pixel Lab. Tá. Eles tem para Android. Mas como eu te falei. Você está aprendendo aqui o processo criativo. Você vai conseguir fazer isso em qualquer outro aplicativo. Então. O que a gente vai fazer primeiro. A gente precisa. Ir na opção de tela. Como isso é opção de tela. Porque a gente precisa deixar a proporção do Stories. Que é a proporção da tela. Assim em pé. Que é só vir aqui. No Pixel Lab. Vim em tamanho. E colocar o tamanho. Que é 1080. Por. 1920. Você já vai ver. Que a tela vai ficar assim. Essa verdinha ali. Porque é o padrão que ela vem. Eu vou clicar aqui. E vou vir na opção. Vamos deixar azul. Só para você ver por enquanto. Para introduzir aqui uma imagem. Você vai clicar no mais. Da galeria. Porque você baixou o ícone. Mas é como se fosse uma imagem. Tá. Você vai clicar aqui. E vai vir o ícone que você acabou de baixar. Aí. Não sei no aplicativo que você vai estar utilizando. Mas a maioria dos aplicativos. Tem essa opção aqui. De régua. Tá. Você procura onde fica a opção do teu. Clica aqui em réguas. Você vindo aqui no Pixel Lab. Clicando nessa opção aqui embaixo. Onde tem uma grid. Com. Com uma engrenagem. Você vai poder editar isso. Então tem várias formas de você editar. Eu gosto de clicar aqui nessa última. E escolher. Quantas linhas horizontais. E quantas linhas verticais eu quero. Então vou deixar aqui dois por dois. Porque eu deixando. Essa proporção aqui. Eu consigo saber. Vou clicar aqui. Eita. Cliquei a mais. Deixando dois por dois. Eu consigo saber. Que. O que vai ficar entre isso aqui. É o que vai ficar a amostra. Lá no meu. Destaque. Ah Newton. Como assim? Veja só. Eu fiz um círculo. E alinhei no centro da folha. Para você entender. O que vai ficar a amostra. Tudo que está dentro desse círculo. É o que vai aparecer ali no seu destaque. E quando você botar a régua. Você vê. Que realmente aqui é tipo um limitador. Eu vou bloquear aqui esse círculo. E vou aumentar mais aqui. E vou utilizar aqui. Essas regras aqui. Como um limitador. Tá? Para eu saber o que pode. O que vai aparecer. O que não vai aparecer. Tá? Então. É uma dica para você aí. Então a gente vai apagar isso aqui. Agora o próximo passo. É a gente pegar todos os ícones. E jogar aqui dentro. Então. Joga todos os ícones. Que você vai utilizar lá no seu destaque. Vamos lá. Eu vou trazer esse ícone do celularzinho. Esse ícone aqui do grupo. Esse ícone aqui. Da pergunta. Aí o que você vai fazer aqui. Vamos tirar o olhinho de todos. Botar aqui a régua. Botar o olhinho aqui nesse primeiro. Aí nesse primeiro. Eu vou chegar aqui. E vou deixar na proporção aqui. Vou deixar um pouquinho menor. Vou deixar mais ou menos aqui assim. Respeitando aqui a proporção. Certo. Clica no cadeado. Vira o olhinho do próximo. Alinha o próximo aqui. Tentando deixar aqui na mesma proporção os dois. Para que fique em harmonia. Então. Clica aqui no cadeado. Tira o olhinho agora da pergunta. Vamos diminuir ele também. Se no seu aplicativo. Você não conseguir fazer. Um assim em cima do outro. Cara. Você faz um por um. Tá. Mas. Essa é a forma que eu gosto de fazer. Aqui no Pixel Lab. Eu sugiro que você baixe o Pixel Lab. Mas caso você não queira. Você vai conseguir fazer em outro aplicativo também. Mas aqui é legal. Porque você vai montar tudo aqui. Um em cima do outro. Vou até pegar esse último aqui agora. Você vai montar um em cima do outro. E vai deixar todos os quadros na mesma proporção. Você viu que a câmera ficou muito grande. Então vai diminuir aqui. E vai deixar mais ou menos aqui. Aí vamos lá. Eu vou tirar o olhinho aqui. Para você poder ver. Só um. Aqui já seria tipo um destaque. Tá. Um destaque bem simples. Bem amador. Um fundo chapado. Com o ícone chapado. Só que agora a gente pode personalizar esse fundo. Ou personalizar o ícone. E eu vou começar te ensinando como personalizar o fundo. Muito simples. É só você vir aqui no Google. A gente vai abrir até uma outra camada aqui. E vai pesquisar por um site chamado Pinterest. Eu gosto muito de pesquisar fundos aqui. Porque ele traz uma opção mais organizada para a gente. E o fundo que eu vou utilizar aqui. Vai ser de céu e estrelado. É o fundo que eu vou utilizar aqui. Então vamos clicar aqui no fundo. É interessante esse. Você vai procurando um fundo legal. Tá. Eu vou pegar e vou baixar esse fundo aqui. Então. Normalmente no Google você segura e baixa. Só que no Pinterest você clica aqui nos três pontinhos. De mim aqui fazer download da imagem. Esse aplicativo Pinterest eu chamo aplicativo porque ele tem a opção de aplicativo e tem a opção de navegador. Talvez você já conheça. É um site aplicativo muito famoso. Então fiz o download dele. Vou voltar aqui para o meu aplicativo de edição. Vou clicar aqui no... Nesse... 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 Um, dois, três, na quarta opção. Em vez de adicionar cor. Eu vou vir aqui e adicionar a imagem. Da onde... Oh. Da galeria. Da onde eu vou adicionar agora a imagem que a gente acabou de baixar. Que é essa imagem aqui do fundo galáctico. Deixando aqui. Vai ficar todo preenchido. Você já vê ali que o meu ícone sumiu. Até porque o meu ícone ele está com a cor preta. Mas é apenas eu clicar aqui no meu ícone. Ele vai ficar selecionado. Eu vou clicar aqui nessa opção do meio. E vou rodar o scroll aqui. Até vir a opção cor. Vou selecionar aqui e automaticamente ele já fica vermelho. Mas você pode descer mais um pouquinho aqui e escolher a cor para ele. Tá? Então você pode colocar uma cor azul aqui. E se você pegar e salvar isso aqui. Já vai estar um destaque muito show. Muito bonito. Mas você pode deixar melhor. Pode. Então vou te mostrar aqui como poder fazer isso. Clica no mais lá em cima. Vem em forma. Ó. Cresce isso aqui ó. Cresce muito isso aqui. Vai subindo assim. Dá umas três subidas. Depois você fazer isso. Joga ele para cá e cresce aqui ó. Aproveita logo. Coloca um... Uma cor. Deixar essa cor mesmo. É. Vamos deixar essa cor mesmo. Pronto. Aí você vai ver que vai ficar tudo branco né. Porque foi o que a gente fez um quadrado branco. Só que você vai rodar o scroll aqui. E vai dar um ângulo. Uma rotação. Então vai deixar mais ou menos assim cortando. Aí você vai deixar mais ou menos aqui assim ó. Cortando de uma ponta a outra ponta. Vamos ok nisso aqui. Vendo a opção de opacidade. E diminuir um pouquinho aqui a opacidade. Vem aqui em camadas. E joga isso aqui para trás de todos os ícones. Para afetar só no fundo. Então você vai ver aí que vai formar tipo uma sombra. Caso você queira formar uma sombra escura. É só você vir aqui e deixar a cor preta. Em vez da branca tá. Você consegue editar esse retângulo. É só você vir nessa opção do meio. E vir aqui editar. Você vai editar o retângulo que você acaba de fazer. Então você vê que fica uma quebrada. Fica uma parte mais clara. E outra parte mais escura. Você pode até aumentar aqui a opacidade. Para ficar mais escuro ainda. Então essa aqui é uma forma de você personalizar o seu itaque. Deixando o fundo personalizado. Só que agora eu vou ensinar como personalizar a fonte. Você está vendo aqui o fundo branco. E o meu objeto preto. O meu ícone preto. Você vai clicar no ícone. Tirar o cadeado. Vamos clicar no ícone. Você vai rodar o scroll aqui. E vai vir na opção de textura. Você vir na opção textura. Você vai clicar aqui. E vai adicionar uma imagem. Que pode ser a imagem que a gente acabou de baixar. Da galáxia. Você vai clicar em quadrado. Para poder selecionar a parte que você quer. Eu vou focar mais ou menos aqui assim. E vou dar um ok. Dando ok. Não sei se você está percebendo. Mas está tipo um power click. A imagem está dentro do meu ícone. Você pode aumentar aqui a escala. Para que a imagem aumenta. Ou você pode diminuir também. A imagem vai diminuir. Então eu prefiro deixar. Aqueles brilhos ali. O brilho aparecendo aqui no peito. Está vendo? Você vai fazer o que? Dar um ok. Então o seu ícone já está personalizado. Só que o fundo branco. Não está deixando um aspecto bonito. Então a gente vai pegar esse branco aqui. Você pode vir em editar. Ou você pode vir aqui na opção cor. E alterar a cor desse fundo aqui. Deixando um azul. Um branco. Um cinza. Esse tom azul está bom. Eu vou até pegar. Aquele corte que a gente fez. E vou clicar aqui nessa opção. No lápis do lado do cadeado. Eu vou duplicar. Só que agora em vez de preto. Eu vou clicar aqui na edição. E vou deixar branco. Perfeito. Está vendo? Esse corte aqui não ficou tão interessante. Porque está muito forte. Pode deixar mais claro. Em clareio mesmo. Só para fazer aqui uma diferença. Agora eu vou dar uma pausa nessa criação. E vou voltar para a criação número 1. Porque foi só para você ver. Que tem outras possibilidades de você fazer a sua edição. Eu vou estar utilizando aqui um fundo de céu estrelado. Mas você poderia estar usando pedra de mármore. Degradê. De purpurina. Fundo dourado. Fundo azul. Cor do mar. Você pode usar qualquer textura no fundo. Então faz o seu destaque. E me marca lá no Instagram. Para ver como foi a sua criação. Tá? Bora continuar. Na versão 1 agora. Da onde eu vou pegar aqui o ícone. Que ele está com textura. Eu vou lá na textura. E vou apagar. Aí eu vou vir na opção code. E vou deixar a cor branca. Então eu vou fazer isso com todos. Então faz isso aí com todos do seu também. Deixando no padrão que você quer. Você fazendo isso com todos. O próximo passo agora. É simplesmente salvar. Pelo Pixel Lab. Só você vir aqui no sketch. E vir e fazer download da imagem. Você vai fazer download com todos. É só você tirar o olhinho. Colocar o olhinho do outro. E fazer o download da imagem. Aqui no final você pode escolher a proporção que você vai salvar. Eu prefiro deixar a mesma proporção. Ou você pode escolher aqui o formato de dimensão. Tipo ultra, muito alto. Deixa aqui na proporção imprompo. Mas saiba que você tem mais opções de importação. Peguei esse último aqui. Vou salvar. E agora eu vou te levar lá para o nosso Instagram. Da onde você vai conseguir trocar a capa aqui. Sem precisar publicar o seu Instagram. Eu vou escolher essa opção de print para começar. O que a gente faz nessa opção de print? Quando alguém assiste uma live minha ou um vídeo meu. Tira uma foto e me marca no Instagram. Eu reposto aqui no meu stories. Então me tira um print aí até o momento. Na verdade eu vou botar tela maior. Ah, tanto faz. Tanto faz. Escolha um momento. Tira o print. E publica lá no Instagram. E me marca para a gente poder trocar uma ideia. Tá? Então a gente vai chegar nesse destaque. Você vai clicar aqui nesse maisinho que fica aqui embaixo. Opa. Clique errado. Clica no maisinho. E vai ter aqui ó. Editar destaque. Quando você entrar aqui no destaque. Você vai ter aqui a opção de editar capa. Aí você pode utilizar qualquer imagem que está no seu destaque ó. Você pode utilizar qualquer imagem que já está no seu destaque. Ou você pode clicar aqui nessa parte que é tipo uma fotinha para adicionar uma imagem da sua galeria. Quando você clicar aqui. Quando eu clico. Não aparece para vocês mais. Por isso que eu vou trocar para essa tela. Aí você vai simplesmente escolher aqui uma das imagens que a gente acabou de criar. Então eu vou clicar nessa aqui. Dar um ok. E já vai estar alterado. Quando eu salvar aqui ó. Concluir. Deixa eu voltar. Já vai estar editado aqui ó. Você vê que... Antes era tipo verdinha. E agora é tipo apuzinho ó. Tá vendo? Então eu já troquei aqui o meu destaque de forma prática e rápida. Deixando ele 100% profissional. Você ficou até esse momento. Quer dizer que você é muito avenidoso cara. Então eu preciso ver a sua arte. Então faz a sua arte. Publica no Instagram. E me marca. Sempre peço para vocês me marcar no Instagram. Porque se só assim eu vou conseguir ver as artes que vocês estão fazendo aí. A forma que vocês estão melhorando na habilidade do design. Tá? Meu Instagram vai estar aqui embaixo. Arroba Newton Frias. E vai ter também o Instagram do canal. Que é Geração Design. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.